...essas pessoas que estão formando esta linda plateia. Onde eleva seus pensamentos ao cemitério dos mortos. Manga, diga a você mesma, eu posso, eu quero, eu quero me transformar em monstro. Notem senhoras e senhores, a linda jovem começa a ficar fálida. Começa a entrar em outra vida. Perde totalmente seus sentidos normais. Começa a transformação dos seus lábios. Seus lábios começam a se abrir para seguir as autênticas presas horríveis do vampiro. A meia-noite buscarei a tua alma. Seu olhar começa a ficar esbugalhado. Seus braços se enchem de pelos ovindês. E um tomo, caro, quebrou um recado. A maldição rezando caixão se apontada de longa. Para se transformar neste verdadeiro monstro. A minha saída completamente transformada. Neste momento, senhoras e senhores, eu coloco minha vida e a vida de vocês em total perigo. Em nome de Zé do Caixão, em nome de uma sepultura abandonada, desperta-te, monstro. Mais conta.